Gordura no fígado, quais são os 6 alimentos que você vai evitar, que você nunca vai consumir, que prejudicam, que pioram o processo de cetose hepática, de fígado gorduroso? E quais são os 5 alimentos que você vai consumir, que você vai adicionar na sua dieta, que tem evidência científica, que podem melhorar o processo de reversão da gordura no fígado ou estabilização, para você manter, não piorar o quadro de cetose hepática. Vídeo bem objetivo, hoje eu vou entrar direto na parte de alimentação, de tratamento, não vou fazer toda aquela introdução, como nos outros vídeos, porque vocês pediram muito, de maneira específica, esse tema, o que comer e o que evitar. Só vou pedir para você deixar o seu like, deixa o curtir, isso é extremamente importante aqui para o canal. Vamos fazer uma meta de 10 mil likes, dessa maneira o YouTube entende que esse vídeo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. São milhões de pessoas que têm o fígado gorduroso, que têm esteatose hepática e não sabem, simplesmente não têm a orientação do que elas podem e o que não podem comer, quais coisas que têm que evitar e o que elas devem consumir, que tem evidência científica que melhora. Então, se você também não tiver ativado o sininho de notificações, já faz isso agora, para sempre que eu postar, o YouTube ele te avisar. Estou colocando vídeos toda terça, quinta e domingo. Bom, são 6 alimentos que você vai evitar. Quais são os 6? Número 6, o álcool. Mesmo que não seja a causa do seu fígado gorduroso, você tem que evitar o álcool, porque ele piora o processo de esteatose hepática. Ele piora, ele agride o fígado mesmo em pequenas doses. Ah, doutor João, eu só bebo uma vez por semana. Mesmo assim, você vai cortar o álcool. Então, retira o álcool. Tem que fazer esse esforço, você gostar muito, porque ele realmente piora a questão da esteatose hepática. Então, primeiro alimento, entre aspas, que você não vai consumir é o álcool, bebidas com álcool. Número 5, gorduras processadas, gorduras saturadas. Então, queijos amarelos, carnes muito gordas, alimentos que contenham alto índice de gorduras saturadas, por exemplo, sorvete, tem que retirar esses alimentos. Se você não conseguir excluir totalmente, porque é difícil você tirar todos esses alimentos, opte por os que têm a menor quantidade de gorduras saturadas. Então, se acostume a olhar as etiquetinhas, os rótulos, tem uma etiqueta com os valores nutricionais. Prefira os alimentos que tenham menos gorduras saturadas, ou que não tenham gorduras saturadas. Dessa maneira, você também ajuda nesse processo. Número 4, embutidos. Então, copa, salame, linguiça, presunto de parma, são alimentos que são bons, que muitas pessoas gostam de consumir, mas eles têm muitos conservantes e também podem piorar o processo de esteatose hepática, de gordura no fígado. Presunto, peito de peru, também tem que evitar, tá? Então, esses alimentos embutidos, evite. É o nosso número 4. Número 3, para você excluir, alimentos que tenham muito sódio. Então, sal, alimentos industrializados. Um exemplo clássico, macarrão instantâneo. Tem uma quantidade muito alta de sódio. Condimentos, molhos, alguns tipos de ketchup, tem muito sódio também. Maionese, mostarda. Evite esse tipo de alimento. Também, se tiver muito sódio, exclua da sua alimentação, porque o sódio, os alimentos industrializados, eles pioram o processo de gordura no fígado. Número 2, xarope de frutose, xarope de milho, amido de milho. Também, piora muito o processo de gordura no fígado. Exclua. Veja se os alimentos que você consome não têm esse tipo de xarope. Xarope de frutose. Porque é um dos piores alimentos. Se não, o pior alimento para gordura no fígado é o xarope de frutose. Número 1, que você deve retirar. Vai anotando tudo. Se você não pegou um papel, uma caneta, ou colocou no bloco de notas do celular, faça isso, porque isso vai te ajudar muito. E o número 1, que você deve retirar, é açúcar simples. O que seria isso? Os carboidratos simples. Por exemplo, farinha, próprio açúcar mesmo, açúcar refinado, massa. Sempre tente ou adicionar fibras para retardar a absorção desses alimentos ou optar por alimentos com carboidratos complexos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, massa. Consome massa integral. Arroz. Consome arroz integral. Evite sucos que têm um alto índice glicêmico, como suco de uva, suco de laranja. Esses alimentos que o corpo vai pegar e vai transformar em açúcar na sua corrente sanguínea. Mesmo que você não consuma um açúcar, propriamente dito, você deve evitar. Bom, doutor João, não vou comer nada. Eu vou te falar os 5 alimentos que você vai incluir na sua alimentação agora. Agora, se você não deixou curtir ainda, está vendo que esse vídeo é bem valioso. Então, me ajuda também. Bom, número 5. Quais são os 5 alimentos que você vai consumir? Primeiro, adicione cúrcuma. Cúrcuma ou açafrão da terra. Algumas regiões chamam a cúrcuma de açafrão da terra. Se você ingerir cúrcuma, temperar a comida ou fizer alguma receita com cúrcuma, isso pode te ajudar no processo de reversão e estabilização da gordura no fígado. É muito importante. Tem evidência científica que isso pode ajudar. E se você adicionar, se for uma comida apimentada, com pimenta do reino, pimenta preta, por exemplo, vai aumentar a potência da cúrcuma. Então, o seu organismo vai absorver mais a cúrcuma com pimenta. Uma dica interessante essa. Alimento número 4 que você vai adicionar na sua dieta. Frutas. Quais frutas? Não tem frutose? Tem frutose. Mas o que prejudica, o que piora o processo de gordura no fígado é o excesso de frutose. Então, o que você vai fazer? Quais são as frutas? Açaí é uma fruta que também tem evidência científica, sempre pasteurizado. Outra fruta, araçá, goiaba, abacate, que tem gorduras boas. Então, isso ajuda nesse processo. É o nosso quarto tipo de alimento. Terceiro alimento que você vai adicionar, café. Isso mesmo, o café ajuda muito. Por quê? O café tem polifenóis, tem antioxidantes, tem tocoferol, que é vitamina E, que também pode ajudar nesse processo. A cafeína, obviamente, você sabe. O que você tem que prestar bastante atenção? Na conservação do café. Porque se você não conservar de maneira adequada, vai perder todos esses nutrientes, vai ficar só a cafeína. O que você tem que prestar atenção? Primeiro, compre sempre o café que você vai consumir na próxima semana. Se você puder comprar toda semana, melhor. Você preserva mais os nutrientes. Se você puder comprar em grão, também melhor ainda. Eu tinha uma objeção, que eu achava que era muito caro comprar um moedor. Ah, é muito caro, é muita mão de obra. Mas não, eu compro meu café em grãos e acabo moendo ele e você aproveita muito mais os nutrientes. Pra quem tem gordura no fígado, então, um moedor, atualmente, ele fica em torno de 40, 50 reais e ele dura aí vários anos. Eu tenho o meu já há 3 anos e ainda funciona. Só não vou dizer nomes aqui, porque não é uma propaganda não comercial esse vídeo aqui. Mas procure pra ver se você não consegue ter um moedor e você compra em grãos o café. Porque você aproveita esses benefícios. Outra coisa, tem que proteger o café da luz, tá? Se você guardar um pote, tem que ser um pote escuro. Proteja da luz e também da umidade. Então, não guarde o café na geladeira, por exemplo. E também proteja do oxigênio. Por quê? Ele acaba oxidando o café e tirando esses nutrientes que são benéficos pra sua saúde. Então, tenha esse cuidado com o café, é bem importante. O segundo alimento que você vai consumir são peixes. Principalmente peixes de águas profundas. Então, salmão, atum, porque eles contêm ômega 3. E isso também é benéfico pra sua saúde do fígado. Pra você conseguir reverter e estabilizar esse processo de estetose hepática. Ah, mas doutor João, e se eu tomar ômega 3? As evidências são poucas. Então, não tem indicação pra todo mundo de usar ômega 3, tá? Mas se você adicionar peixes de águas profundas, você vai ter esse benefício. Eu tenho estudos sobre isso, né? Na dieta do Mediterrâneo. E número 1 que você vai adicionar são fibras. Então, aveia, chia, linhaça tem um benefício muito grande. Aveia também melhora o seu perfil lipídico. Ah, então isso também é comprovado cientificamente. Coloque na sua alimentação. Escolha uma fibra que você gosta mais, por exemplo. Desses alimentos eu consumo quase todos diariamente. Gosto bastante de aveia, de linhaça. E você? Você consome algum? Você tem gordura no fígado? Qual é o grau da sua estenatose hepática? Ou conhece alguém? Coloque aí nos comentários. E também, coloque a região do Brasil que você fala. Qual a sua cidade? Qual o seu estado? Eu sempre gosto de saber. Agora eu vou deixar uma sugestão pra você assistir. É um vídeo que eu falei sobre os 7 inimigos da tireoide que podem prejudicar a saúde da sua tireoide. E também sobre os 6 inimigos falsos que muitas pessoas acham que prejudica, mas que na verdade não prejudica. Você quer saber quais são? É esse vídeo aqui. Não deixa de assistir. Um abraço.